A Peugeot confirmou que o novo 2008 será lançado no Brasil na versão EGT com motor totalmente elétrico. O utilitário, já disponível no mercado europeu desde 2020, será o terceiro modelo elétrico da montadora francesa a ser lançado por aqui e deve ter um preço próximo de 300 mil reais, segundo informações da Folha de São Paulo. O Peugeot E2008 recorre tal como o 208 à plataforma modular CMP, que lhe permite ter as baterias implantadas debaixo do piso sem comprometer o volume do porta-malas. O SUV é equipado com motor elétrico de 136 cv de potência e 26,5 kg de torque, alimentado por uma bateria de grande capacidade de 50 kWh, que garante uma autonomia de até 340 km no ciclo WLTP. A Peugeot declara um 0 a 100 de 8,5 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 150 km por hora. Falando em bateria, o tempo de recarga varia. Em tomada doméstica, são quase 16 horas para chegar a 100%. Os anual box, que será oferecido nas concessionárias da marca de 7,4 kW, são 8 horas. Enquanto em um all box de 11 kW, o tempo é reduzido para 5 horas e 15 minutos. Esteticamente, o novo Peugeot 2008 mantém a tendência dos modelos recentes da marca. Na frente, ele apresenta uma grade imponente, pintada na cor da carroceria, juntamente com faróis full LED mais inclinados, que incorporam luzes de urnas de LED no para-choque em um estilo que lembra as presas de um leão. Visto de lado, o aspecto está bem mais atlético, com linha de cintura ascendente, pintura biton e rodas de liga leve aro 17, que valorizam o contorno acentuado dos paralamas pretos. Por fim, na traseira, as estilosas lanternas do estilo garra do leão, com três seções verticais de LED, são unidas por uma moldura preta que atravessa a tampa. Por dentro, o compacto premium mantém o conceito iCockpit, mas com a evolução da já usada no 208 e 3008. É o caso da central multimídia sensível ao toque de 10 polegadas, que controla grande parte das funções do veículo e a integração com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de outra do mesmo tamanho, que atua como quadro de instrumentos com recurso de projeção em 3D, numa posição bem mais elevada. Isso também vale para o volante de extremidades achatadas, a alavanca de câmbio em formato futurista e os comandos do carro acionados por teclas no centro do painel. Dentre mais, ele tem toda a tecnologia que você poderia esperar de um SUV Premium, entre elas chave presencial com partida do motor para o botão, ar-condicionado digital de duas zonas, carregador sem fio para smartphones, teto solar panorâmico, quatro portas USB, sendo uma delas o novo formato USB-C, bancos em tecido alcântara tipo camurça parcialmente aquecidos, coçuras contrastantes, iluminação ambiente personalizável em oito cores e freio de estacionamento eletrônico. O carro também vem carregado com auxílios à condução e recursos de segurança, onde ele oferece controle de cruzeiro adaptativo com stop e go, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, assistência de manutenção de faixa, monitoramento de ponto cego, reconhecimento e recomendação de limite de velocidade, câmera de ré de 180 graus, freios a disco dianteiros e traseiros, alerta de fadiga do motorista, dentre outros. Dimensões O novo Peugeot 2008 cresceu se comparado à geração ainda à venda no Brasil. Ele tem 4 metros e 30 centímetros de comprimento, 1 metro e 77 centímetros de largura, 1 metro e 54 centímetros de altura e 2,60 de entre-eixos. O compacto ficou 14 centímetros mais comprido e 6 centímetros extras no entre-eixos. O porta-malas também cresceu, saltando de 355 litros para 434 litros. Quanto ao lançamento, o novo Peugeot 2008 está programado para chegar no Brasil no segundo semestre deste ano. Mas me diz aí, a Peugeot acerta em trazer a nova geração do 2008 totalmente elétrico? Ou seria mais viável apostar no motor 1.2 turbo mesmo sendo importado? Comente aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí Tchau.